O azul é o pontinho da Vila Rosa Bagulho todo Eu que tô na rima Pra um grito nessa porra Que não gosta de punir Pra não deixar desejar Antes de começar a música de trabalho Eu quero que o baile todo canta comigo essa daqui Acredito eu que você, ela Tem um amigo trancado lá dentro Isso é bom, rapaziada Nesse momento eu peço liberdade a todos eles, mano Bagulho é muito louco Liberdade na Vila e liberdade no cão Liberdade crescer É nós que tá caralho Lágrimas cai quem já passou no sofrimento Coração bate acelerado na cidade Pra minha vida toda sorte me aereza Família tinha tanta dificuldade Era muito longe, até de noite ia visitar Pra casa dentro dos companheiros lá da liga Sempre chegaram e nunca esqueceram de mim E qualquer cita só noite até o fim Mas mesmo assim a saudade continuava A depressão dominava na madrugada E lá no sábado tinha tanta dificuldade E os companheiros Vai que vai conhecer, vamos, vamos, vamos Não tinha igual aos outros, tava fazendo maletra Não tinha igual aos outros, tá ligado E no rosto olam, 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 olam E aí irmão, vamos chorar Caem agora Pra começar esse som vou falar do bagulho que tá na minha mente Só verdade verdadeira que eu tenho certeza que os loucos me entendem Mas só que é a parte de eu poder legalizar viver tranquilamente Mas isso a lei não aceita, eles acham errado Mas deixei o nariz de fora e mesmo a quebrada mata indocente Coisa ruim, obra do diabo Se na noite, vagabundo, se nós vamos lá, já é desatado Aponto dentro do meu rosto, descanto, eu não ponho também, tudo louco Aí tem que não arrumar nada pra não deixar de fora na minha mente Me pergunta se eu tenho o B.O. e eu tenho o vizinho, mas parabéns Aí o maldito vai na viatura, debaixo do banco, busca mais um rio Joga tudo no meu vento e desbode, assumiu o pedaço do seu A casa caiu, vagabundo O psicológico mortal, tentando fazer minha mente de repente Tô com mão de força, uma coroa Por isso antes de repito o que é treino, deveria ser aprendido Pé no pai, um dia os manos saem Pé no pai, um dia os manos saem Liberdade pra todos Pé no pai, um dia os manos saem Aê, menino bom Acho que todo mundo já ouviu falar Meu parceirão Atividade, coletividade na loja E não tá vendendo doce, tá vendendo droga Fica atento com os rádios, se vai ser esbrodado Joga o melhor Vai perguntar, averiguar e te nervar Os caras treinaram, sentiu o bar Tava na boca, não vou me enterrar Fui liberado, voltei pro outro lado Oh, calma Já tô na ativa, não sei quem tá ativa De vender o frio E a lojinha caiu Se tenta botar Tipo o crazy, nós estamos Tipo o falo do cu Tipo o crazy, nós estamos Cheira na boca, fazendo a reunião Convocando quem vai puxar O galemão Mochila grote E o fuzil na rajada E na cintura, bala A foda de gregada De carro, bicho, nós puxamos De motão Tudo oprimido, matamos O galemão Tudo minado A bola cantou Dois caminhos saem o outro E a presa em ralão Ah, vem, vem E matamos Os inimigos O Brasil abre E o poste das casinhas É só Malucos E o poste das casinhas É só Só vai Traficar Só vai Só vai Só vai Só vai Só vai Mas o mais de trabalho Vamos que vamos Muita fé em Deus, rapaziada Mas o dia começou E eu comecei falando de Deus Agradeci o povo cada dia E por causa da saúde do Deus Pedi pra ele muita proteção Igualdade e coletividade Mas as coisas mais importantes Foi muita paz A vida é louca O mundo é louco Quem tem essa pausa É melhor do outro O crime não pega Tô tentadão com o certo No errado eu não me coloco Muito se jogar de cabeça Opa morador Aqui é proibido E tem castigo Eu não sou melhor que ninguém Mas a cobra tem que ser comprado Um entendimento no qual Aqui no mundo onde hoje Ah, vou te mostrar o meu copo já vivo no poste É que sempre vai falar com o nóis Meu peixe a vender Que aquela que corre comigo Sabe o que é De todos os cadeados se querem Ser, 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 ser De todos os cadeados se querem Faço uma lista com o nome dos amigos O dia em paz é mais no choro, meu Nessa hora é um momento em que você tem que saber lidar E o pior de tudo, vagabundo, é que não mata É saudade lá Lá foi mais um sagaz Como dizia o falecido do galado, marapé, essa lágrima cai Saudade, ai, saudade, ai, essa lágrima cai Tristeza, fico lembrando da gente na praia Da gente no baile, da gente no bar, da gente no bar Aê, só pra finalizar, rapaziada Pra não deixar desejar Vem comigo dessa forma É mais uma de trabalho Só pra nós fechar a chave de ouro e cê, meu rapaziada Quis em três três é sigla de ladrão O set e um instruir seu cartão O cinco cinco tô dentro da gola Passa todo o dinheiro pra cá Sua família não vou achutar Quando o cuidado é fácil Cão que dá força A gente tá rei aqui, senão tu vai fumar Quando o dinheiro tá no saco verde E cada cinco tá mais de barão Agora é a hora da fuga, cinco, cinco, reto e quase rarão É que é valor do encodado Seguindo e terceira, vem se a pessoa já me notificou Impedir o negócio aí E chamar as outras E as quatro poupadas Tirar as eliminadas E por que o caminho Bote a banca no carro Vamos voltar Nós fazemos a camisa de hoje Podemos ter dinheiro de cristal Os caras pelos colorados Na rua das Temos Desceram pela escala Que vai na outra hora Agora é da era Pode viver Eles me trocar Pode viver Eles me trocar Polícia para lá e para cá Fazer isso A quadrilha toda Nas quadradinha A quadrilha toda Nas quadradinha Quanto os amigos Eu vim de morar Eu nunca sei tempo De se despedir Mas fazer O seu papel Por isso eu vou mandar O meu papel Vou mandar O meu papel É até o fim É primeirão É de pequenino Só me enamorado Por isso eu vou mandar Por isso eu vou mandar Sim Primeiro comando É de pequenino É de pequenino É de pequenino É de pequenino E fecha a ponte do nevo Levanta o dedinho Valeu, homenagem Só me agradeço Joga o produto na mão Lógia de a milhão Cliente ela fica louca Porque o produto Manda tudo bom Cliente ela fica louca Que é buraco na boca Atividade Vinte e quatro Manda pra nozinho E o produto Deixa louco Que deixa louco Toca no piano E as sustos é terão Valeu rapaziada Fica todo mundo com Deus Então te agradeço Que é isso que Olha a nossa azul Valeu bom de virado Manda terão Esperem que eu já falei Que nem o meu deus Que nem o meu deus Que é isso que é nóis Rapaziada Falou